Olá pessoas, eu sou o Comendador Sublime e trago a vocês hoje um formidável vídeo de GunsGore e Kanole 2 Um jogo de máfia e tiro muito interessante Há um bom tempo atrás, finalizei o jogo e agora estou jogando de novo para fazer um vídeo a vocês Isso já foi provavelmente ano passado e agora não lembro nem mesmo os botões Quero lembrar-os que caso durante a nossa gameplay você perceba que está gostando do vídeo Que ajude-nos dando um like, um gostei E se quiser elevar o seu nível de elegância, indique este canal para um amigo seu Traga seus amigos para o canal Comendador Sublime e tenha mais elegância no seu círculo de amizades Mas agora vamos à ação Ah, vamos no normal Jogador no keyboard Ah, errado meu amigo, na verdade é jogador Oh não, como faço isso? Jogador Xbox Gamepad Input Ah, falei em inglês, sou fascinante Temos aqui o estereótipo italiano Boa bebê bambino Questa Itália é magnífica Temos também o soldado Rolpes A Bela Dorothy O fascinante Steven Seagal da Itália O outro Steven Seagal da Itália de chapéu O Papai Noel filho do Maputo O Steven Seagal da Itália com cara diferente O Steven Seagal da Itália misturado com Bruce Willis e duro de matar Temos o gordo O careca E a interrogação Vamos com a adorável Dorothy A 1944 Que situação prestes a ser tensa Parece até que estou assistindo o poderoso chefão É muito bom Oh, contextualização histórica está correta também É época da lei seca onde não vendíamos bebidas na América do Norte Pelo que eles estão falando é sobre o primeiro jogo Este eu ainda não joguei E eles estão fazendo alguma coisa estranha para sair de lá de vivo O governo tentou fazer ele fazer o tempo Mas não pode fazer, meu amigo O Dark Thorn quer ele vivo Mas nós podemos lutar um pouco mais Vocês são loucos, sabe disso? Ah, sim? Como é isso? Porque você é realmente estúpida e corta ropa Arra não contava com isso, idiota Uau! Mas que maravilha! Ah, que gracioso! GunsGuard e Kavnoli 2 Também conhecido como 2 Ok, não estou com aquele personagem Porque eu escolhi uma pula melhor Ok, ah, controlamos a mira com o direito Pulamos Ah, o amarelo troca de arma Oh, o vermelho dá um chutinho E o azul provavelmente recarrega Mas eu não tenho certeza A roda de armas é aqui do RB Oh, podemos rolar e dar um desvio com o LB Pulamos com mais que décima configuração de botões Pular com o LT Ok, temos dois vagabundos Dois meriantes cretidos Logo à frente Nossa, me surpreendeu um pouco assim E esse rádio? Oh, que belo rádio Isso foi arriscado que eles nos vissem? Ainda bem que ele não escuta Ah, ele não tem como nos ver Porque esta é uma porta E esse Papai Noel esqueleto que caiu aqui? Bata no vagabundo, bela Dorothy Ah, que belo Obrigado, Dorothy Você é formidável I'm a Dorothy I'm a girl I'm a woman Oh, não Eu esqueço que tenho que usar o analógico direito para virar a minha visão e mirar Mas tudo bem Ok É hora da motor serra Um vagabundo Dois vagabundos Três vagabundos Quatro vagabundos Agora são apenas três Agora dois Agora um E agora zero Oh, não Está vindo mais vagabundos E eu gastei toda a minha motor serra Ah, que belas canções Eu adoro este jogo Que ambientação incrível Ele nos ambienta no tempo de um jeito formidável Acho que é a hora de uma pausa para o café Você já tomou o delicioso café Lhor O melhor e mais sofisticado café Experimente você também O café Lhor Oh, não Estou atirando em nós Cuidado, bela Dorothy Não, Dorothy Abaixe Agora Abaixe Ah, não Eu não tenho proteção Dorothy Cuidado Pegue Oh, não Acoberte esse Dorothy Dorothy Você está tomando tiros Meu Deus Ará Estouramos a cabeça do cretido Agora que percebi Que estamos com uma pistola Mas que formidável Ah, bom Cadê minha pistola? Rápido Oh, explosivos, Dorothy Acerte-os Oh, um coração Morra, delinquente Que belo cenário Oh, não Um brutamontes azul Morra, cretino Tirou vital Oh, não Ele me machucou Estava de veras difícil Que o traje Ok, vamos subir Oh, não Não, não Dorothy Cuidado Ah, estava carregando E tomei uma chavada Na orelha Cuidado com os tiros Dorothy Ah, vamos derrubar Aquela bola Assim poderemos acertar Oh Muito bem Dorothy Você foi Facilante Que habilidade Ah Mas rápido Dorothy Acerte-o Oh, não Ará Mas que belo Golpe De arma Na testa Desse cretido Crevidoso Um, dois E agora Três Diretamente Na red Na cabeça Ótimo Duas ervas Agora estamos Ao estilo John Wick Ah, lá vem o cara azul De novo Oh, bom Bom Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu estou errando Os tiros Ah, que prazeroso É ver estes Descritos Morrerem E com esta trilha sonora Fica ainda melhor Vamos encerrar por aqui Então o nosso vídeo Caso vocês gostem Desta nossa aventura Pela máfia italiana Continuaremos com mais vídeos De Gun Gars Canole 2 Espero que você tenha gostado Desta formidável aventura Com a adorável Dorothy Não esqueça de se inscrever no canal Para não perder nenhum vídeo Se gostou do nosso vídeo Deixe o seu like aqui embaixo E indique o canal a seus amigos Para que eles também possam ter uma dose de elegância em seu dia E fazer parte desta bela reunião de amigos Que será a cada vídeo Eu aqui, meu setup E vocês me recebendo em sua casa Eu sou o Comentador Sublime Este foi um cordial vídeo de gameplay Eu espero vocês no próximo vídeo com o Comentador Sublime Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus